Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer artes usando os EVAs da Lana e EVAs. São EVAs de ótima qualidade. Eu irei usar os EVAs de primeira linha, certo? Eu irei ensinar esse lindo pote de vidro decorado com os EVAs da Lana e EVAs. Então pessoal, eu irei deixar o contato da minha representante Tami Artes, ok? É só ir lá, clicar no link aqui abaixo, eu irei deixar o contato dela do WhatsApp e falar Fátima Borges Indica, ok? Então pessoal, não se esqueçam de deixar o seu joinha aí e de compartilhar essa videoaula. Eu ficarei muito agradecida, tá certo? Vamos fazer artes? Olá pessoal, eu sou a professora Tamiris Nascimento do canal Tami Artes e estou aqui representando a Fátima Borges, parceira da Lana e EVAs. Você pode estar comprando o EVA e muitos outros materiais através do WhatsApp. Eu vou estar deixando o meu WhatsApp disponível aqui no vídeo, você vai estar falando diretamente comigo e não esquece de mencionar que veio por indicação da Fátima Borges. Isso é muito importante pessoal, não esquece de mencionar indicação Fátima Borges. A Lana e EVA tem uma variedade incrível de material para estar te atendendo. Pistilo, arame floral, cola instantânea, EVA... São vários materiais que você pode estar colocando tudo no mesmo pedido com frete grátis. Aproveita! Gostou? Me chama no WhatsApp que eu faço o atendimento. Não esquece de dizer que veio por indicação da nossa parceira Fátima Borges. Eu irei usar os EVAs da Lana e EVA, o verde Tiffany, o amarelo, cor pele e o rosinha. Todos eles vocês irão encontrar na Lana e EVA, certo? E a minha representante é a Tami Artes. O telefone está logo aqui no vídeo. Olha aí pessoal, eu estou esticando bem os EVAs, certo? Esse é o amarelo, estiquei o verde Tiffany, agora a cor pele. Esses EVAs aí é de primeira linha, tem de segunda linha também, a Lana EVA, certo? Ó, esses de primeira linha são ótimos. Tem também o de segunda linha, certo? E esse potezinho de vidro vocês reciclam pessoal, não joguem fora, certo? Esse aqui é de palmito, também pode ser outro também. Eu vou pegar aqui meu cordão sisal e a cola quente também. A Lana EVA também vende, é só falar aí com a Tami, a minha representante. O telefone está logo aqui, ó, na tela do vídeo, certo? Eu irei colocar aqui a cola quente, minha pistola já está quente, coloquei o refil da cola quente, né? Agora eu vou colocar o cordão sisal, começo de cima para baixo, ok? Corto aqui essas rebarbas, ó, começando sempre de cima. Fui logo adiantando para que o vídeo não fique muito longo. Na medida que vocês forem colocando a cola quente, vocês vão sempre juntando o cordãozinho, sempre para cima. Ó, como eu estou fazendo aí, ó. Eu estou colocando aqui o dedo indicador e mostrando a vocês, para não deixar espaço, para não aparecer o vidro, ok? Observem o passo a passo. Pessoal, os EVAs da Lana são maravilhosos, vocês vão amar, certo? É só falar com a Tami Artes, Fátima Bosz indica, certo? Conforme tem aqui no vídeo. E vocês vão gostar muito de trabalhar com esse EVAs. Eu estou amando, de coração, estou amando mesmo trabalhar. Olha aí, pessoal. Eu estou deixando aqui três dedinhos. Três dedinhos, pronto. É o suficiente do que eu irei fazer, porque depois eu vou colocar a juta. Essa aí é a juta. Ainda vou cortar e vou medir aqui para vocês, ok? Esse pote de vidro também pode ser outro, porque vocês vão reciclar. E a reciclagem é muito importante, né, pessoal? Olha, agora eu estou cortando aqui, ó. Até onde eu quero. Foram três dedinhos, né? Pronto. Finalizando com a cola quente. Agora, vamos só fazer uma simulação aqui. Como será? Ainda vou cortar aqui. Pronto. Vai ficar assim, ó, pessoal. Vou cortar e vou medir aqui para vocês, ok? Pronto. Dois e meio. Deixe-me ver. Dois e meio. Olha aí. Certinho. Vocês estão vendo aí no vídeo, né? Por oito. Dois e meio por oito. Olha aí. Medindo bem direitinho para vocês visualizarem bem. Agora, eu vou começar aqui dessa emenda, onde eu parei o corte do cordão sisal. Colocar um pouquinho da cola quente. Coloque pouca cola quente. Certo? Trabalhar com cola quente é isso. É só colocar pouco. Agora, coloco aqui também. Atrás. Ó. Depois, do outro lado da juta. Olha aqui. E fica um pote de vidro. Lindo, pessoal. Vocês podem colocar algodão, cotonetes. O que vocês desejarem. Certo? Olha aqui o refio que vende lá na lanas. Muito bom. São ótimos. Esse refio de cola quente. Agora, eu vou pegar aqui o cordão sisal. E aqui, ó, pessoal. A partir da emenda. Olha onde ficou a emenda. Vou colar com a cola quente até aqui embaixo. Não precisa ser totalmente embaixo do pote de vidro. Vejam aí no vídeo. Estou mostrando bem claro para vocês visualizarem. Finalizo aqui, ó. Já adiantei, né? E sempre puxando o cordãozinho para cima para não deixar aparecer o vidro. Ok? Olha aí, ó, como ficou, pessoal. Certo? Outra coisa. Vocês também podem invernizar antes de colocar as flores. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Olha aí. Não está aparecendo o vidro. Podem invernizar antes o cordão sisal. Aqueles verniz que vocês compram na armazém de construção. Ok? Agora, essa florzinha aqui e essa folhagem. Eu irei deixar os moldes disponíveis no meu blog. O blog, o link do meu blog estará logo na descrição do vídeo. Vocês acessem lá, me sigam. E eu irei deixar lá os moldes. Tanto da folhagem, que é a pequenininha. Como dessa flor aí, que é essa rosinha, que é a espiral. Ok? Vamos lá. Vocês podem usar tanto o palito de churrasco. Certo? Como também o ferro de solda. Mas quando usarem o ferro de solda, não deixe criança por perto. Ok? Que não é certo. Olha aqui. Com o palito de churrasco, ficou bem legal. Agora vamos fazer a florzinha. Essa florzinha espiral é rápida, pessoal. E é linda. Ó, vai enrolando, enrolando. Não precisa colocar cola instantânea, quando estiver enrolando. Tem pessoas que colocam, né? Eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto de ir enrolando até o fim. Quando chega no finzinho, na tampinha lá embaixo. Aí eu coloco agora, como eu vou colocar, um pouco da cola instantânea. Pronto. Olha aí, pessoal, como vai ficar. Pronto. Olha aí. Perfeita, né? Olha as demais que eu já fiz. A amarela. Ó, fiz a cor pele, a rosinha. E coloquei essa meia pérola adesivada. Essa daria para ir bem prateadinha, ó. Vou colocar nessa daqui, da cor Tiffany. Esse EVA. Verde Tiffany. Certo? Olha aí. Só um pinguinho de cola instantânea. Observe que eu não precisei nem pintar. Esses EVA são tão lindos, pessoal. Nem precisei nem fazer pintura, nem sombreado. Nada, 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 nada. Que é uma cor muito bonita. São várias cores, né? De EVA que tem lá. Na lana, as EVA. Pronto. Agora vamos, pessoal, modelar a folhagem. Essa folhagem bem pequenininha. Esquenta do lado, esquenta do outro. Certo? Deixa eu afastar aqui. E ó. Bem devagar. Certo? Sem rasgar. Já fiz as outras para adiantar no vídeo, né? Pronto. Olha aí, pessoal. Como fica perfeito, né? Agora vamos revestir a tampinha, né? Cobrir a tampinha. Vamos colocar aqui a tampa no pote de vidro. Vamos esquentar esse pedaço de EVA. Porque eu vou modelar aí na tampa. Primeiro esquenta no ferro. Para depois nós irmos para a tampa. Esquenta do lado, esquenta do outro. Agora vem devagar. Olha a elasticidade desse EVA, pessoal. E essa cor verde Tiffany. Lindo, né? Olha aí. Pronto. Agora tiro a tampinha aqui do vidro. Deixa eu afastar aqui meu ferro. Vou cortar aqui esse excesso. Cortando esse excesso, pessoal, eu gosto sempre de guardar retalhos, viu? Muito importante. Não joguem fora. É muito importante guardar esses retalhos. Eu guardo todos. Vou tirar aqui. Agora eu vou pegar a minha cola instantânea. Não aconselho usar cola quente quando for colocar em cima. Por quê? Porque quando for colocar o EVA em cima, vai ficar aquelas bolinhas. Como eu não vou colocar nada em cima da tampinha, então fica aparecendo, certo? Se eu fosse colocar algo em cima da tampinha, iria esconder. Então, a cola instantânea fica bem rentezinha, bem rente mesmo. Vocês irão ver. Olha aí, bem lisinha a tampinha em cima, certo? Aí vocês não usem a cola quente caso vocês não forem colocar nada em cima. Se for colocar algo para decorar, não tem problema colocar a cola quente, ok? Vou cortando aqui essas rebarbas. E agora colocar a cola instantânea. Todas as laterais aí, ó. Certo? Olha aqui. Agora eu vou colocar o EVA para dentro. Para colar bem. Pronto, já colou. Agora, com aquele retalho de EVA que eu disse a vocês aqui, que não joguem fora. Olha, agora eu fiz um círculo pequeno para colocar dentro da tampinha. Se eu fosse pintar a tampinha, certo? Eu não precisava colocar EVA dentro. Mas como eu não pintei, eu coloquei o EVA como acabamento para não aparecer negócio de ferrojo nem nada. Então, se eu fosse passar o prime e pintar com outra cor, a spray, aí tudo bem. Eu não precisava colocar esse acabamento, ok? Pronto. Agora aqui, como eu mostrei agora há pouco, esse laço aí, certo? Terá que ser de frente aonde nós terminamos de colar a juta. Para cobrir justamente aquela emenda. Olha aí, pessoal. Agora eu vou fazer um lacinho. Peguei um pedaço de cordão sisal de novo, né? Ou vocês podem também, a ráfia, colocar, fazer um laço bem bonito. Um só é suficiente com ráfia também. Fica bem legal, bem rústico, né? Agora eu vou colocar a cola quente aqui, para o laço não sair. Vou dar uns ajustezinhos aqui, certo? Tô só ajeitando, pessoal, o laço. Ó, vai ficar assim, certo? Ainda vou ajeitar aqui um pouquinho. Agora, pessoal, tem esses adesivos aí, ó, de florzinha, ó. Coloquei a mesma corzinha, o verde, né? Verde Tiffany. E vou colocar aqui em cima. Cola quente também. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui. Ajeitar o laço. Ó, pessoal. Vê que arte linda. Usando material reciclado e usando os EVAs da lana, os EVAs. Fica show de bola. Porque influi muito a qualidade dos EVAs, né, pessoal? Na nossa arte. Ó como fica, pessoal. E é uma peça vendável. Pronto. Agora vamos decorar. Vamos começar com as folhagens pequenas. Certo? Vocês observem que eu tô começando a decorar. Onde nós terminamos a juta, onde vai cobrir toda essa emenda. Ó, aqui, uma florzinha aqui. Outra folhagem. E aí, sucessivamente. Vocês podem colocar do jeito que vocês desejarem. Eu coloquei desse jeito aí. Vocês podem colocar mais pra cima, um pouquinho. Ou então, um embaixo da outra. E as folhagens nas laterais. Caso vocês desejem, observem uma coisa. É muito importante. Sempre dicas. Não é verdade? Vocês podem colocar, pessoal, arame encapado na folhagem aí atrás. Que fica com movimento. Vai ficar show. Testem aí e me marquem nas redes sociais. Vocês podem colocar um pedacinho de arame encapado. Coloca a cola instantânea. E pra poder dar movimento à folhagem. Aí vocês podem virar, assim, a folhinha. Dá aquele movimento, caso deseje. Fica show de bola. Ok? Colocar outra florzinha espiral. Agora uma outra do lado de cá, rosinha. Cola quente. Olha o pessoal como já tá. Já tá ficando lindo, né? Eu amei fazer esse vidro decorado. Esse pote de vidro decorado. Lindo. Aqui a outra folhagem. Só ajeitando aqui. Estou fazendo passo a passo nos mínimos detalhes, ok? Aqui em cima, ó. Olha como fica. Aqui vou colocar uma folhagem de um lado. Primeiro essa florzinha aí. Logo aqui embaixo. E depois vou colocar uma folhagem do lado direito. Outra folhagem do lado esquerdo. Logo embaixo. Certo? Passa a cola quente de novo. E vamos ajustar aqui. Pronto. Olha aí, pessoal. E agora essa última de cá. Um pouquinho de cola quente. Trabalhar com cola quente, pessoal. É colocar pouca, viu? Pra não ficar manchado os seus potes de vidro. E nem o trabalho, né, pessoal? As suas artes. Olha aí, pessoal. Como ficou lindo. Esse restante aqui, dessas folhagens, eu vou guardar. Pra quando eu fizer a próxima arte. Eu não jogo fora. Olha aí. Perfeito, né? Vou abrir aqui, ó. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de procurar TAMI's Artes. E... Só dizer. Fátima Boge indica. Ok? Aí eu coloco vocês no meu grupo do WhatsApp. Caso vocês finalizem a compra lá com a TAMI. Não se esqueçam de deixar seu joinha, pessoal. De compartilhar essa videoaula. Para que as outras pessoas também possam aprender. Certo? Até a próxima aula, pessoal. Se Deus permitir. Tchau. Tchau.